O governo vai ajudar as Santas Casas a quitar débitos financeiros com a União. A ideia é abater a dívida tributária dos hospitais filantrópicos em troca da ampliação do atendimento a pacientes do SUS. Um projeto de lei foi enviado em regime de urgência para o Congresso Nacional, propondo a quitação de todos os débitos em 15 anos. Quem atender mais e melhor vai conseguir a moratória da dívida. Além do projeto, serão repassados mais R$ 2 bilhões por ano para as 2 mil instituições que prestam serviços ao SUS. Outras informações em www.saude.gov.br.